Então vamos lá, temos aqui o nosso AVD já criado, vou iniciar o teste nele, mas vou mostrar para vocês também como que vocês podem pegar o arquivo já desde o início, jogar aí no seu telefone e instalar o seu aplicativo através desse arquivo. Para isso você vai precisar executar ele pelo menos uma vez para ele gerar esse arquivo, toda vez que você modificar você tem que compilar para que ele gere, então pode criar qualquer um AVD, pode ser esse mesmo que eu mostrei mesmo que você não vai usar, meu computador é muito lento, ele fica pesado e tal, não quero usar ele, quero instalar direto no meu celular. A outra forma de você não ter que ficar pegando esse arquivo APK e instalando é você emulando, como eu falei na aula anterior, diretamente aqui através do seu emulador, então quando eu clico para ele executar, ele me dá aqui as opções de AVDs que eu tenho criado e me dá a opção do telefone que eu tenho conectado via cabo USB, eu posso mandar para ele e ver direto nele que é o mais interessante, mas se você não quiser instalar o drive, eu não achei o drive para o meu telefone e tal, quero colocar esse arquivo de instalação nele, como que eu faço? Vamos lá, execute pelo menos uma vez, vou clicar aqui no meu AVD teste Android e vou executar uma vez, ele vai demorar um pouquinho para ele carregar meu AVD, mas ele já vai começar a gerar os arquivos de execução do projeto, demora cerca de um minuto para ele debugar, ele vai dar um errozinho aqui e já já eu vou explicar, por enquanto não vou me preocupar muito com isso, ele já abriu a minha imagem, ele vai dar um erro de referência de nome, é algo previsto também, eu vou explicar para vocês, mas antes disso aí, ele vai gerar esses arquivos, vamos lá no projeto, eu vou mostrar para você qual é o arquivo APK que você precisa, vou vir aí na minha pasta de usuários, Android Studio Projects, abre aí o seu projeto, dentro da pasta APP, nós fomos na SRC para buscar os arquivos, agora nós vamos na build, dentro da build ele vai gerar, ainda ele não gerou, uma pasta de saída, uma pasta de saída, uma pasta outputs e dentro dela ele gera um arquivo APK, ele só vai gerar isso aí quando eu conseguir rodar, quando ele conseguir compilar aqui o meu projeto, ele já abriu o meu AVD, embora ele não conseguiu rodar ele, por que? não conseguiu, porque aqui embaixo nós tivemos erros, poxa, mas quais erros são esses? Um erro muito comum, que muito aluno se depara e não sabe resolver, nós vamos resolver aqui, ele não conseguiu entender os componentes de imagem, por que? Porque ele tem erros aí no nome, o nome dele não é aceito, aqui mesmo ele fala, para evitar usar letras maiúsculas, caracteres, caracteres especiais, números e foi o que eu fiz nas minhas duas imagens aqui, como vocês podem ver, então vamos nelas, aqui ó, estou com ela aberta aqui, vamos fazer uma modificação, usem sempre de acordo com o que já tem no projeto, então tá lá, IC Launcher, IC Launcher, vou aqui colocar o underline, vou colocar ADD, como eu não posso colocar número, uma chatice aí do Android, essa aqui é menor, eu vou colocar IC Launcher, pode ser menor, ok, menor já é um nome qualquer, não tem nenhum desses caracteres especiais, o único caracter que ele aceita é o underline, eu já vou ter então as duas aqui, elas já vão atualizar, ok, menor e ADD, uma coisa muito importante, quando você mudar o nome de um componente, que for um componente externo, né, os componentes aqui internos não tem necessidade, você vem aqui em text e confere, ó, aqui eu vou ter todos os componentes que foram inseridos, inclusive a imagem dentro do meu botão, Image Button, aqui ele tá puxando o anterior, posso mudar no design também, então já posso vir aqui e alterar no meu SRC, mas se você não quiser ali, demora um pouquinho mais, você sabendo o nome, é só vir aqui, ó, apaga o ADD e completa com o nome dela, ou pressiona CTRL barra de espaço, ele já mostra, ó, vou pôr essa menor, perfeito, eu já tenho aquele problema corrigido, posso executar aqui novamente, ó, vou no meu AVD e vou dar OK, no, isso acontece, esse erro, tá joia, isso é bem importante, a gente tá frisando somente no AVD, se você deixar com outros nomes, dependendo da versão do seu Android aí, no seu aparelho, ele vai interpretar, tá joia, então isso aí, não se preocupem, que pode acontecer aqui dentro do projeto, no AVD, ele não conseguir ler, né, porque tem algum carácter diferente, mas no celular não, ele passa a VD, por isso que eu falei, o ideal é realmente vocês testarem no celular, o que que eu utilizarei o AVD aqui? para que vocês possam ver, né, aí, de forma, é, mais fácil, o que eu estou fazendo, aqui ele deu um problema de renderização, deixa eu fechar aqui, essa minha mensagem, deixa eu verificar dentro da minha pasta app, ele já está gerando aí, os arquivos, vou voltar aqui, pá, aí ele não encontrou essa pasta, vou ter que fechar e abrir ela novamente, então, computador, disco local, como eu debuguei novamente, toda vez que eu debuguei, ele cria aquela pasta, tá joia, como eu estava dentro dela, ele apagou e recriou, aí ele deu um erro, vou aqui no Android Studio Projects, cadastro cliente, app, perdão, app, isso, app não, né, build, aqui, e ela está aqui ainda, ele não gerou ela, na próxima aula, então, nós vamos gerar e enviar esse arquivo para lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.